Minha prece feita a Ti, celebre como incestos, minhas mãos como a oferta desperdi. Minha prece feita a Ti, celebre como incestos, minhas mãos como a oferta desperdi. Minha prece feita a Ti, celebre como incestos, minhas mãos como a oferta desperdi. Minha prece feita a Ti, celebre como incestos, minhas mãos 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 como incestos, Tchau.